Ideal para a prática do esporte bretão, que beleza hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Como você acha que o time vai se comportar com este esquema, hein Mauro? Antigamente o 4-4-2, principalmente o inglês lá dos anos 60, parecia que só a rainha para mexer no esquema, né? Eram duas linhas tão fixas, tão restritas, que parecia time de pebolim, de totó, de fanflu. Hoje não. Já uma fluidez maior, os jogadores fazem várias funções. E é um esquema, digamos, da moda há quase 50 anos. Muitas equipes marcam assim sem a bola e algumas até constroem dentro desse 4-4-2. É dado o apito inicial. O jogo começa. Mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Bola lançada para o ataque. Fez o lançamento para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Lá vem o passe pelo alto. Jogou a bola lá para frente. João Pedro. Estava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que dá o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, O jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Pavão. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Opa! Que beleza! Costa! Faltou pontaria na cabeçada. O Hot Pato, por enquanto, está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Mandou lá para o ataque. Ele trata a bola com muito carinho. Levantou bem no meio da área. Olha a chance! Boa defesa! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa! Querendo chegar perto da área. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Gosta! Ele teve a noção perfeita de posicionamento. Substituição. Não, vai ter sangue novo em campo. Fez a ligação com o ataque. Meteu um bico nela. Lá para frente. João Pedro. Ele estava esperto no lance, hein? Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Pavão. João Pedro. Pronto. Vem a batida. Gol! Está aberto o placar. Um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Ele estava o goleiro, ele estava o grave, ele estava a bola. A namorada foi um golaço. E o time sai na frente. Um a zero. Olha, eu até queria ter o salário do técnico e desse time dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-gola? A batida para o gol! Tirou o dali e acabou com a pressão. E o time parte em contra-ataque. Está armado o contra-ataque. Abriu o jogo pela ponta. Recebeu em boa posição. Abriu ali pela direita. Mandou a bola para o ataque. Pavon. Passe por cima. Chega por baixo. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. O goleirão mandou lá para frente. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Era jogo para 0x0 até melhor a atuação no segundo tempo e a vitória é justa. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. E aí Obrigado. Obrigado.